Olá pessoal, hoje nós iremos trabalhar com a Legacy API. Vamos aqui em Writing, vamos deslocar até Legacy Remote API, nosso interesse é em Python, selecionamos aqui, e aqui temos todas as características, as instruções relacionadas a esta API. Bom, já adiantando aqui, do lado do servidor, nós temos que utilizar esta instrução, sim, Remote API.start, do lado do cliente precisamos destas bibliotecas. A Remote API.dll nós já devemos ter. Vamos por partes, vamos lá, vamos pegar o nosso Copélia, vamos pegar então o nosso simulador robótico aqui, apesar que não iremos utilizá-lo, iremos fazer um teste de comunicação. Aqui, se você der um duplo clique, tem um código aqui em Lua, nós não queremos esse código, clica aqui, direciona o cursor, e clique com o botão direito, em Edit, aí vai em Remove, vamos apagar o script associado ao filho. Então, vamos clicar aqui, vejam que sumiu o script, com o cursor aqui novamente, em P Under Iron Arm, clique com o botão direito, vamos aqui em Adicionar, Edit, e vamos aqui associar um script filho. Vamos pegar um não encadeado, temos aqui o método encadeado, e não encadeado, sem encadeamento. Vamos selecionar, agora posso dar um duplo clique aqui, e nós iremos colocar a função inicial aqui no Lua, vamos colocar alguma inicialização. Qual é a inicialização que iremos colocar aqui? Deixa eu apagar aqui, vamos voltar lá, do lado do servidor, essa instrução aqui. Então, eu seleciono essa aqui, Ctrl-C e Ctrl-V, vamos colocá-la aqui, e aí, vamos ver aqui a instrução por parte do nosso código. Vamos ver o que é necessário, nós temos aqui, então, o nosso servidor, com essa instrução, vai começar uma comunicação. Então, ele vai precisar aqui, nós vamos precisar de uma porta, o número de uma porta, o tamanho dos pacotes, o debug, se for verdadeiro, true, uma janela vai exibir o tráfego, e esse verdadeiro aqui, o pre-enable trigger, o servidor será pré-habilitado. Se o valor retornado for menos um, a operação não foi bem sucedida. Então, vamos lá. Vamos pegar o nosso código em Python, vamos abrir aqui, eu já deixei algo já praticamente no jeito. Vamos pegar o exemplo, legacy. Então, temos aqui um pequeno exemplo, importe sim, preciso importar essa biblioteca. Vamos dar uma olhada aqui na parte do cliente, aqui, vou chamar assim. Vamos ver aqui, ele descreve também a necessidade dessa biblioteca. Bom, então, temos que chamar essa biblioteca. Aí, vamos dar um print, iniciando o programa. Sim, ponto, sim, finish, menos um, que ele vai terminar. Se ele retornar o menos um aqui, ele vai encerrar, porque ocorreu algum erro. Vamos ver aqui da parte do servidor. Menos um, se a operação não foi bem sucedida. Se retornar menos um, não foi bem sucedida. Então, nós vamos colocar aqui, então, o nosso IP de rede. Tenho aqui um site, que vocês podem ler um pouco mais, sobre o localhost. O 127.0.0.1 é o nosso endereço loopback, e é um endereço de rede da nossa máquina, das máquinas que estão comunicando em rede. Não é conexão com a rede internacional, com a internet. Ok? Bom, então, nós temos aqui o IP. Nós temos também um outro aqui, endereço, que ele fala, vamos, um outro número de cliente. Vamos ver aqui do lado do remoto. Portas acima de 20.000 são preferidas. Então, nós temos um número de porta de comunicação aqui também. Nós temos o IP, uma porta de comunicação. Lá fala em 20.000, o pessoal está usando 19.999. Tudo true, true. Verdadeiro, verdadeiro. Tendo a resposta verdadeira, a nossa conexão é bem elaborada. O tamanho do pacote e o número aqui de retorno. Então, se retornar o 5 aqui, ótimo. Se a identificação do cliente, client ID, for diferente de menos 1, então eu tive a conexão, conectado ao servidor via API remota. Se não, não foi conectado. É isso que nós vamos ter de retorno nessa comunicação, tá ok? Então, está o código aqui para teste. Apontando aqui, nós vamos ter que colocar aqui o endereço aí da comunicação, 19.999. Ok? Podemos fechar. O que mais nós temos? Eu acho que nós podemos simular. Vamos ver aqui, nós temos... Ah, não pegamos aqui na parte do cliente os arquivos. Então, vamos lá. O meu está em arquivos e programas. Copélia Robotics. Copélia. Aí nós iremos em Programming. Remote API Binance. Python. Python. E aqui, ó. Sim. E sim const. Vamos copiar. Lá para a nossa pasta. Simulador robótico, está aqui. Control V. Pronto. Já temos elas aqui. E o Remote API.dll. Esse aqui nós já colocamos anteriormente. Bom, vamos lá. Continuando. Aqui. Mais a Remote. Se você não colocou, coloque, não é? Feito isso, vamos lá para a nossa simulação. Vamos precisar, em algum lugar aí, ele fala que precisa estar com a API remota em funcionamento. A única selecionável aqui é o B0. Apesar de não estarmos utilizando o Brue Zero, né? Estamos usando o Legacy API, mas é o único, a única remota que nós temos aqui, tá? Então, está ok. Vamos lá ao nosso código. Hoje nós estamos apenas fazendo aqui um teste de comunicação. Depois faremos um exemplo, né? Controlando aqui o nosso manipulador. Então, agora vamos run. Vamos rodar. Iniciando o programa. Ele vai verificar, ó. Não foi conectado. Retornou menos um. Por que aconteceu isso? Vamos fechar aqui. Para comunicar, para funcionar, precisamos deixar o simulador ligado, estartado. Então, isso é necessário para trabalhar com essa API, tá ok? Vamos testar novamente. Vamos ver lá. Vamos dar um run. Vamos ver se a comunicação funciona. Iniciando o programa, conectado ao servidor via API remota. Pronto. O nosso pequeno teste de comunicação funcionou. A API está apta a trabalhar. Podemos agora partir para um exemplo no próximo vídeo. Bom, pessoal. Até a próxima. Até mais. Vamos lá.